L, U, V, Madonna Façou drag hoje em dia por causa da Madonna Ela trata a homossexualidade de uma forma tão natural Vamos dizer que ela facilitou muito a nossa vida Ela deu a cara a tapa Maior artista pop do milênio Tá brincando com a pisada, papo de pisada Ela é o futuro Cara, que mulher Anos 70, amor livre Todo mundo pode ficar com todo mundo Que delícia Anos 80, eu posso isso também Teve Filha da Putinha O vírus HIV E aí vem a igreja católica Vem os conservadores e mostram É de vocês Vem Madonna e fala Ironicamente Like a virgin Por mais que ela produz mais músicas, mais eras maravilhosas, é sempre bom revisitar o começo Eu amo essa fase porque é muito jovem, muito divertido, muita maquiagem também, que a gente sempre gosta Gente, não tem luz aqui, essa sobrancelha, eu tô psicografando no teatro municipal, viável Ela dirige tudo Ela dirige tudo, faz um espetáculo gigantesco e megalomaníaco E eu escolhi fazer isso porque eu sou gigantesco e megalomaníaco também É um visual muito baseado nas divas dos anos 40 e dos anos 50 no cinema Uma coisa super feminina, super delicada, mas traz essa questão do poder ativo na ação dela como mulher em cena A minha primeira montação na vida foi erótica da Madonna Quando ela fala Não, eu tenho muita coisa a dizer sobre sexualidade, sobre sexualidade feminina Que a mulher pode ter libido, a mulher pode ter desejo Quando ela aparece falando sobre os próprios fetiches, sobre os próprios desejos Foi uma coisa que chocou muito as pessoas Eu lembro bem assim, que eu participava já de vários fóruns de cultura pop, de música pop E eram mais pessoas bem jovens que participavam desses fóruns Eu acho que essa fase foi bem importante pra ela nascer dentre os novinhos Os novinhos descobriram a Madonna no Confessions Hoje em dia você não vê uma mulher de 50 e poucos anos fazendo sucesso entre os jovens Eu comecei a fazer Madonna em 2000, quase 20 anos atrás Ela é uma senhora de 60 anos, praticamente Ela passa a dar mais importância na parte vocal mesmo Visualmente, ela meio que se revisitou Desde pequena me entendia como uma pessoa Eu sou uma pessoa mais afeminada do que eu deveria ser E no começo eu me sentia muito fragilizado por isso E quando eu conheci a Madonna, eu falei Não, eu posso ser forte sem cruzar o meu caminho ao azar dele Eu lembro, numa época em que eu não era assumido ainda Consegui, dentro do fone de ouvido, ser aquele criança viada que a gente queria ser Se ela pegar e falar assim Ai, a menopausa, vem ou vem pra mim Nós estaremos juntas Se as rogas começarem a explodir no rosto dela Nós estaremos juntas Ela sempre serve aí por nós e para nós E acho que sempre também vai estar Tchau 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 Tchau